Existe por trás dessa intenção, da prática em si, junto com outras pessoas, de você se fortalecer com os outros e os outros se fortalecendo com você. Mas não no sentido de se prevalecer da situação ou querer se colocar adiante ou se elevar diante dos outros. Mas a ideia é atingir um estado de igualdade, um estado de harmonia plena.